No nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Célio Cacheta. Eu sou Célio Cacheta e hoje eu vou falar da certidão mais importante que as pessoas mais pedem na justiça eleitoral, a certidão de quitação. Então, eu vou ensinar vocês a tirar essa certidão de graça, tá? Todas as certidões da justiça eleitoral são de graça. Basta você vir aqui no Google e colocar certidão de quitação eleitoral. Quando você digitar certidão de quitação eleitoral no Google, já aparece a aba para você tirar a certidão de quitação, beleza? Clica aqui e aí você vai digitar o seu nome completo, o número do seu título ou do CPF, data de nascimento, nome da mãe, nome do pai. Se você não tiver a mãe ou o pai no cadastro, basta colocar não consta, tá? Detalhe para não errar. Se você colocar espaço duplo, o sistema vai dar erro, tá vendo que aqui tem um espaço duplo? Pode dar só um espaço. Eu recomendo escrever os nomes sem acento, tá? Se você não conseguir tirar a certidão, pode ser que você tenha multa eleitoral ou algum desses dados do seu cadastro estão diferentes da sua identidade, beleza? No final você clica não sou um robô e vai emitir a certidão. Sério, eu tentei emitir a certidão aqui e os dados não bateram. Vai ter que entrar em contato com o cartão eleitoral para saber, o próprio cartão eleitoral vai ter que tirar a certidão de quitação para saber o que aconteceu. Pode ser que o seu nome esteja errado, data de nascimento, alguma dessas questões, tá bom? Sério, entrei aqui e falou que eu tenho pendência. Basta você clicar aqui nessa abinha aqui, né? Vamos... Quitação... Você vai digitar a palavra multa eleitoral como pagar, tá? TSE, vamos digitar assim. Aí vai aparecer aqui, ó, já o ícone de quitação de multas. Você entra aqui, ó, a princípio você acha que é aqui, ó, né? Nesse boleto aqui, mas não é aqui. Você vai descer até lá embaixo, tá vendo aqui, ó? E aqui, ó, por aqui mesmo você já consegue gerar a sua guia de multa, tá vendo? Se você não tem, mas não sabe, ó, se você tem a opção de marcar, você... Então, se você não sabe, você vai marcar aqui, ó, tá bom? E aí você vai colocar o seu nome, o dado de nascimento, o nome da mãe, o nome do pai e não se roubou. E vai imprimir a guia de multa. Imprimindo a guia de multa, você vai no Banco do Brasil, só paga no Banco do Brasil. Depois de cinco dias, a gente dá a baixa, tá? O cartório eleitoral dá a baixa nessa multa, beleza? E pra saber se eu posso votar nas eleições? Pra saber se você vai votar nas eleições, você coloca situação eleitoral. Pra saber se você está regular ou não, tá? Vai aparecer o segundo ícone aqui, ó. E aqui você vai colocar o seu nome, né, ou o número do título e consultar, beleza? Então, a quitação eleitoral é diferente, porque a pessoa pode estar com o título cancelado, mas se ela não tiver multa, ela está quita. Situação, só vota se estiver regular. Espero ter sido claro. Um abraço a todos vocês. Dê um like no canal.